Estamos aqui em São Petersburgo, onde a seleção se concentra para o jogo de amanhã contra a Sérvia. Eles estão lá descansando um pouquinho, mas eu vou bater um papo com o Frank, que vai falar do trabalho que o time fez essa semana. Vai contar qual vai ser a cara do Brasil nessa Copa do Mundo. Frank, conta pra gente, quais são as novidades que a gente pode esperar pra esse jogo? Olha, Xerês, amanhã você pode esperar um Brasil muito colorido, muito motivado. Hoje a gente fez um trabalho muito bacana com o Casimiro, fechamos o braço dele. Tem uma águia aqui, um urso que pega a águia. Um dragão chinês que puxa o urso e a águia. E a novidade da semana é Thiago Silva, que parou de reclamar nas sessões. Tá muito legal. O Brasil pode esperar um time que vai entrar em campo todo sem bepantol. Outra coisa que o Brasil quer saber é do Neymar, Frank. O que a gente pode esperar do Neymar? Olha, Xerês, o Neymar tá bem. O Neymar tá bem. Ele sentiu um pouco hoje o Carpe Diem, durante a tarde ele sentiu um pouco, mas tá com o braço todo rabiscadinho. Tá muito bacana, mãozinha assim, cruz, tá tudo rolando certo. E parou, que era a nossa grande preocupação, parou de arrancar a casquinha. Que isso aí causa um efeito horroroso. Agora, o rosto da Bruna Marquezine na coxa direita mantém ele sempre motivado. Então é isso que a gente espera. É ele e o Brasil que a Bruninha tá mantendo motivado, né Bruninha? Muito obrigado. As noites em São Petersburgo são assim. Ele era aqui no ombro, meio passando pro peito, com graças madre, com talvez um só Deus pode me julgar, uma frase dos Racionais MCs. O importante é entrar em campo bonito com aquela tatu, moleque. Aquele erro de português numa frase, de repente aquele rosto da ex-mulher que se casou quando tinha 15 anos, engravidou, teve que tatuar, entendeu? Então esse é o Brasil que a gente quer ver, essa é a tatuagem do jogador brasileiro. Uma última pergunta, Frank. Pelé, Maradona ou Cristiano Ronaldo? MC Guilherme. Aí, ó. Atenção. A Cérvia vai entrar em campo com a faca nos dentes. Então trouxe aqui uma pedraria pra gente entrar no brilho. Fabuloso, entendeu? Tem aqui, ó. Tem pérola, tem meia pérola, tem miçangão plástico, tem cristal. Ô, William, pra você trouxe aquela resina de ansan bafo que você pediu. Quem quiser customizar a Havaiana pra depois do jogo é ali, ó. Com o Wallace. Tá certo? Ok? Maravilha. Maravilha? Vamos nessa. Ó, a semente já saiu 15 reais. Vou querer.